E aí, tudo bom com vocês? Então, gente, tô fazendo agora um romance comigo. Oi? Tá me arrumando? Não, tô me arrumando. Um romance comigo pra ir pro meu atrizar. Nas carreiras, porque o meu corpo é tarde. Então, vou maquiar de logo que eu falo com vocês. Aí, eu coloquei esse cropped. A gente tá mostrando muito. Vem. Mas agora eu montei rápido. Vamos falar aqui. Agora, eu troquei tudo de roupa. Porque eu tava muito transparente. Aí, eu coloquei essa. Eu achei que não podia ter preto, mas pode. E aí, tênis. Vou afastar o cabelo. E comi, porque eu não comi ainda. O cabelo, eu só vou passar gelo. O baby, é aqui, ó. Só. O cabelo não tá feio. Né? A mim, eu aprendi a finalizar. Se vocês não seguem, vão me seguir lá no Instagram. Que eu fiz. Eu fiz. Do jeito que eu finalizo esse cabelo. E é isso. Não tô fazendo nada bonitinho. Tô fazendo tudo rápido. Né? Porque não é um alarme. Não é uma moeira. Com a minha corda mais cedo. Pra fazer um vídeo melhor. Vai ver se eu sei lá. Sem medo nas pressas. E aí, eu tô fazendo nada bonitinho. E é isso, galera. Agora, quando chegar lá, ou quando tiver no carro, gravo. Pra vocês mais. Tá vendo, tá vendo? Oi, Dora. Oi. Oi. Deixa que eu coloco lá do outro lado. Oi. Como que você tá aqui? Hum. Oi. E a minha? E a minha? Oi. Dora. 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 Olha a foto. Dora. 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 Agora acabou o preparação. Agora vai ser o batizado, né? Aí não pode pegar no celular. Então, não sei. Vou tentar gravar, né? Um pouquinho. Aí não pode. Mas é isso, galera. Foi preparação dos padrinhos. E agora o batismo. Então, gente. Acabou saindo o batismo. Lá. A igreja lá. E aqui, Dora. Dora. Olha, Dora. Dora. Batizou. Agora, oficialmente, madrinha de Dora. Né? Aqui é o... Cadê o papel? A lembrança do batismo. Eita, Dora. Pra não mostrar o nome, ó. A lembrança do batismo. E é isso. Agora vamos pra casa. E quando chegar em casa, eu falo mais um pouquinho. Como é que foi um pouquinho? E vamos ver a nossa igreja ali dentro ali. E é isso. Aqui é a igreja pronta. Aqui é o estacionamento, né? Lá ali tem a ortografia. E a igreja ali, ó. E a igreja ali, né? E a igreja não vai falar que não vai falar que não vai falar que não vai falar. E a igreja não vai falar que não vai falar. Então, gente. Cheguei aqui em casa agora. Mentira. Cheguei em casa agora não. Já... Eu já cheguei logo me desmontando. Não tô um tempinho, né? Porque eu vou fazer comida pra fome. Porque eu tô com fome. Porque eu não tô comendo nada pra fome de manhã. Porque eu fai nas carreiras. Mas, enfim. Eu vi contar um pouquinho. O que foi? Tipo... Quando a gente chegou lá, era... O... Apresentação... Apresentação? Foi como eu falei pra você? Apresentação. É... Dos padrinhos. Aí... Eu esqueci o nome. Não é apresentação, é outro nome. Mas se você tá aqui, se você lembra, eu falo. É... Aí você vai ficar falando o que é madrinha, o que é padrinho, o que é batismo. Essas coisas. Ah, é preparação. Preparação pros padrinhos. É porque foi tudo hoje de uma vez. Aí eu vou preparação dos padrinhos. Pronto. Aí depois demorou. Fico falando de igreja, o que é pra gente falar na igreja. Aí pronto. Aí começou oito horas e terminou. Nove e vinte, por aí. Aí nove e meia. Começou a missa. Aí você fica lá na missa. Tipo, várias pessoas, né? Não é só as pessoas do batismo. Vai, começa a missa. Aí fica falando, ó. Meu Deus. Pronto. Aí depois, quando o povo vai embora e fica só as pessoas de batizado, aí começa a batizar. Aí fala o que é pra fazer, o que não é, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Aí depois, aí fiz o sinal da cruz, assim, né? Depois, aí fui lá, eu batizei Dorinha, a bebezinha, e as mim tem outra madrinha. Aí foi na hora de batismo, né? Que botar água, aí eu peguei Dorinha, aí botei ela lá e molhou o capsa dela. E tá demais. Dorinha chorou muito. E... Como é mais? É, depois aí foi da vela, que a gente, os padrinhos, tem que acender a vela. E dá pra criança. Mas eu segurei, porque Dorinha não pode segurar. E apagou. Aí depois veio mais óleo, mais óleo, mais óleo. Porque ficou botando óleo, óleo no peito, óleo na testa. Aí ficou orando, orando. Depois fomos pra frente de uma santa, Nossa Senhora, né? E pedimos algum desejo, assim, o que que quer de padrinha e madrinha. E pronto, foi isso. Tipo, demorou muito. Foi de nove, nove e meia até agora, meu dia. Deu aí? Demorou muito. Ah, então é isso que eu tenho pra falar. Agora eu vou comer e vou terminar e finalizar esse vídeo. Se vocês gostaram... Ah, vou colocar umas fotos aí no final. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Deixa a gente no vídeo nos comentários. É isso, beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.